Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Não é segredo que cada dia que passa as partidas do Free Fire estão ficando mais fáceis e cada vez acabando mais rápido. Um exemplo disso é que, se você for jogar no modo solo, tem partida que não vai durar nem 8 minutos. Eu já vi dezenas de pessoas falando sobre isso. Então hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês que é possível sim você pegar mestre ou até subir de rank pegando elite etc em menos de 10 minutos. Basta você fazer uma única coisa. Então vai deixando o like se você não for ser bem-vindo, se inscreve e ativa o sininho. E já bora começar. E galera, você pode ver que cada dia que tá passando, as partidas estão simplesmente acabando mais rápido. Às vezes você chega em 2 minutos de partida e você já tá top 20. Ou até menos, dependendo da partida. Se você for ver partida solo... Maluco, em 2 minutos de partida tem vezes que você tá top 15. Já peguei aquele combo da subulência aqui. Tamo de M60 com o MP40. Top demais. Vou avançar pra pique aqui. E isso das partidas acabarem tem dois motivos simples que você que é mais antigo aqui no canal já tá ligado no que que é. Que é simplesmente o primeiro motivo dele. Essa galera simplesmente só cair em pique. O cara quer cair em pique no meio de 35 pessoas e acaba perdendo no início de partida. Você pode ver que tem gente que só entra no jogo pra perder. A única função dessa pessoa na vida é perder. O cara entra... O maluco entra... O Kiddes entra em 40 partidas por hora. Porque em todas as partidas que joga ele perde. Eu não sei. Que vontade é essa que essa galera do Free Fire tem de perder, cara? O cara não desiste de perder. Esse é um dos motivos das partidas do Free Fire estarem acabando tão rápido atualmente. Opa, o cara tentando rever o amigo ali. Já tomou aquela sequência de quarentinha suculenta gourmet. Tem mais gente pra lá que tem um gelo diferente ali. Mas, cara, você pode ver, cara. Toda partida, moleque. Se você... Ó, tiver o negócio. Tem um cara lá dentro da casa, né? Se você ficar no avião e olhar no momento que o avião tá passando aqui em pique. Moleque, você vai ver que simplesmente o mapa inteiro pula aqui. Eu não vejo sentido de alguém fazer isso, cara. Não faz o menor sentido. Eu não sei porque que essa gente gosta tanto de perder. Como eu sempre falei aqui nos vídeos do canal. Free Fire é o único jogo onde os jogadores entram pra perder. E os caras não entram pra jogar. Eles entram pra perder. E olha aqui, ó. Já estamos com dois minutos de partida. E eu já tô quase o top 20. Porque sem brincadeira, galera. Tinha caído 35 pessoas aqui nesse casarão. 35! É uma parada assim inacreditável. O que significa o seguinte, galera. Se você cair em qualquer localização que não seja aqui em pique. Você vai ter diversos benefícios. Como não ter ninguém em volta de você pra poder te estressar. Então você vai jogar com mais tranquilidade. Você vai conseguir pegar loot. Vai conseguir farmar seu ponto. E o ponto mais importante é o quê? Quanto você vai tá na moleza, na facilidade, pegando loot. Tem um cara ali naquela casa. Tô pegando esse posicionamento aqui da pedra. Pra gente eliminar aquele cara ali, galera. Aguenta emoção aí. Aguenta emoção. Se ele sair, ele toma. Ó, o cara tá ali. Vai, fica aí. Fica aí. Já tomou 27zinho de dano. Entrou em choque. Entrou em desespero. Saiu correndo, tomando linha de raiva dela. Valeu, meu parceiro. Tamo junto. Tem gente nessa casa ainda. Mas, enquanto você vai tá na moleza, na facilidade, pegando loot. Ficando graúdo. Naquele estilo. A galera vai tá passando a maior dificuldade possível. Que significa o quê? Se você é esperto, você entendeu? Depois que você tiver com loot bom. Essa galera que tá passando dificuldade aqui. Vai continuar passando dificuldade. E no momento que você chegar. Os caras, eles não vão ter como fazer nada contra você. E você pode ver. Que dessa vez aqui, nessa partida. Eu não caí muito longe de pique. Eu literalmente caí aqui do lado. E mesmo assim. Quando eu vim pra cá. Eu já tava top 20, cara. Porque os caras, eles se eliminam muito rápido. Eu não sei que parada é essa, mano. Essa galera tem algum tipo de problema. Então, imagina se você cai lá pra OBS. Cemitério. Igual eu faço nos outros vídeos. Cai em Centosa. Cara, quando você chegar aqui em pique. Você vai tá tipo top 15, top 10. Tipo, olha isso aqui. Em dois minutos de partida, eu peguei top 20. Já tamo em três minutos. Eu já tô quase top 10. Tem gente pegando o carro. O carro não. Faz ideia. Tem gente pegando o cofre ali na frente. E agora é o seguinte. Vamos avançando pra cá. E uma coisa é certa, galera. Se você cair em qualquer outro local do mapa. Você vai ter praticamente 60% a mais de chance de vencer a partida. Do que qualquer outra pessoa que cair aqui em pique. Dessa vez, a estratégia que eu utilizei nessa partida aqui foi a seguinte. Eu caí em volta de pique pra poder vir pra cá. Porque como as partidas tão acabando muito rápido. Cara, tem partida que não tá dando nem pra fazer aqui, o doido. Ó, tem gente ali. Dois me... Ah, mano. É o bug da mira. A mira puxou pra cima, doido. Vai tomando sabugada de bala. DTS. O segundo ali tá meado. Eu só vim aqui finalizar. Show de bola. Como eu falei. Mano, tem partida solo que não tá durando nem 8 minutos, galera. Não tem nem mais graça jogar partida solo. Porque não dura nem 8 minutos. Você não consegue fazer kill. Tipo, você faz 2, 3 kills na partida solo. Eu mesmo não jogo partida solo. Eu só jogo partida solo quando reseta a temporada pra poder subir de rank. Porque pra gravar vídeo não tem como. Partida solo hoje em dia é só pra poder subir rank mesmo. Porque pra gravar vídeo não tem como, galera. É simplesmente ridículo. Porque além de acabar muito rápido, você não consegue fazer kill. Então comenta aí pra mim. Quanto tempo tá durando nas suas partidas? E comenta aí se você joga solo. Quantas kills você faz na partida solo? Comenta aí. Eu quero saber a opinião de você. E cara, vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer umas... Nossa, tem um cara me caçando aqui do nada, mano. Tem uma cara me caçando aqui do nada. Vamos fazer aquela boa e velha estratégiazinha agora pra gente poder fazer kill. Início de partida. Tem pouca pessoa viva, mas a gente vai caçar os inimigos. O cara, ele comprou um toquinho de caçada pra mim. Ele só facilitou meu trabalho, né? Que eu tava precisando fazer kill. Então esse cara só agilizou pra mim. Pô, legal que ele comprou um toquinho de caçada e ele tá fugindo, né? É inacreditável isso. O cara compra um toquinho de caçada pra vir atrás de mim. E ele foge e eu tenho que ir atrás dele. Pô, meu amigo. Aí tu também tá peidando na farofa, né? Porque não é possível um negócio desse. Mas tu não vai fugir? Não, Meliano. Tu não vai fugir? Tu não quis fazer gracinha? Tu não quis mostrar que era o pica das galáxias? Comprando um toquinho de caçada? Então vamos ver agora o que vai ser. Tu não tava aí todo saliente? Todo coisado? Ó, tá tentando fugir ali. Vai tomando aquela sabogada de bala suculenta. Ele tava tentando fugir de Misha, né? Só que aqui Misha não funciona comigo. Já se movimenta pra cá porque eu não sei se tem mais alguém ali com ele ou não, né? Já destruiu o carro pra poder evitar aquela fuga. Vai que o cara tenta dirigir de quatro. Eu não sei, né? Essa galera do Free Fire é esquisita. Do nada vai que o cara dirige de quatro. Vai saber, né? Mas já eliminei esse cara aqui. Só ver o que tem no loot desse cara aqui pra ver se tem beleza. Era esse que eu precisava. Mina, deixa duas minas aqui. Vai que o cara revive e aí volta pra cá, né? O amigo do cara tá ali pra baixo na direção daquela maquininha. Então, a certeza que ele deve ter revivido o amigo. Opa, começou a se movimentar. Parece que ele tá se movimentando rápido. Então, ele deve tá vindo de veículo. Aguenta a emoção aí, galera. Aguenta a emoção. A ver, Maria, o carro... Eu não entendi isso aqui não, né? Você vê que tem gente que o maluco... Mano, eu não entendo essa gente burra do Free Fire não, né? Existem pessoas burras, idiotas, mongoloides, retardadas. E existe o jogador de Free Fire, né? Ele tá lá abaixo de tudo isso. Porque o cara, ele tava vindo de moto, saltou da moto, usou a habilidade do Tatsuya. E, tipo, não fez o menor sentido, né? Você vê que o jogador de Free Fire, ele tem que ser estudado, cara. Porque, ô gente burra. Tá, ele reviu o amigo, o amigo vai lá pra baixo. Só que alguém abriu o cofre ali, galera. Alguém abriu esse cofre. Deixa eu avançando pra cá, pra gente poder dar uma olhada. O cara, ele tá por ali. Ele vai tentar correr, ele vai tentar fugir. Deixa eu só olhar aqui esse cofre, porque isso aqui tá mais interessante. Eu já vou acabar com a alegria daquele meliante ali, galera. Só tô olhando esse cofre aqui. Mas, aquele cara, ele não vai escapar de mim, não, doido. Só dá aquela boi velha com fireda pra cá. A gente vem conferindo aqui, pra ver se não tem ninguém. Se não tem nenhum Jubileu campeirando escondido. Jubileu, tá aí, Jubileu? Jubileu? Parece que não tá, não, né? Jubileu evaporou, desapareceu. Jubileu tá desaparecido. Mas, enfim. Vamos voltar pra cá. Rotacionar aí atrás daquele meliante que ele tá marcado ali, né? Eu acho que a pior coisa que esse maluco fez foi ter comprado esse token de caçada. Porque eu tô caçando ele implacavelmente. Eu acho que esse se arrependeu, mano. Depois dessa partida aqui, esse cara nunca mais vai comprar um token de caçada. Porque vai ficar traumatizado. Ó, o cara tá ali, vai tomando aquela sabogada de bala. Valeu, meu parceiro. Tamo junto, hein? Faltam três pessoas, galera. Três pessoas. Então, agora é o seguinte. Vamos rotacionar pra cá. A melhor coisa pra gente tá fazendo no final de partida, quando sobra pouca pessoas, é o seguinte. Primeiro, analisar a safe. Pra ver aonde vai fechar. Infelizmente, a safe, ela tá no meio aqui. No meio, não. Tá entre pique, entre a parte lá de baixo de Mazaque, etc. Então, a melhor coisa pra gente tá fazendo é o seguinte. Faltam três pessoas. Esses caras, a única coisa que eles vão fazer é ficar... Ave Maria, o carro dando grau, moleque. Dando grau no moto. Parecia Velozes e Furiosos. Já viu Toredo mandando o grau no carro dele? Rapaz, carro doido esse aqui do Free Fire, hein? Mas, como eu tava falando, esses caras sobraram três. Vão ficar extremamente escondidos. Então, a melhor coisa pra gente tá fazendo, pra acabar rápido essa partida e não ficar se estressando, é a gente... Alguém abriu o cofre lá na frente, galera. Alguém abriu o cofre lá na frente, faltam duas pessoas. É esses caras aí. Ele é exatamente o que eu ia falar pra você. A gente ficar rodando de carro pra poder ou pegar a informação dos caras ou chamar a atenção deles. Eu já peguei a informação dos caras. Os caras tão na direção do cofre. Então, já deu 100% de sucesso aqui. Se eu não tivesse pego a informação, eu ia ficar rodando de carro aí em volta da safe pra poder chamar a atenção do cara. Porque, em algum momento, os caras iam atirar no meu carro. Então, eu ia descobrir a localização dos caras de qualquer maneira. Acho que essa aqui é a partida com menos kills que eu fiz nos últimos tempos, cara. Porque com esses dois aí, vão ser nove. É simplesmente a partida com menos kills que eu tô fazendo vídeo. Acho que esse ano, né? Acho que não teve outra partida com menos de 12 kills que eu tenha gravado. Todas estão sendo com mais de 12 kills. Essa aqui vai ser nove no sufoco. Porque os caras são muito burgos. Cai tudo pra perder início de partida. Nunca vi. Mas eles estão aqui em volta. Só ter um pouquinho de paciência. Só esperar que eles... Ó, ó, apareceu. Aguenta a emoção. Apareceu. Cadê? Cadê o emelhante? Opa, opa. Uma jubileiazinha voando com as pernas abertas. Ave Maria, essa mira bugando. Calma aí, rapaz. Calma aí, jubileia. Ai, ave Maria. E lá vem baitola de carapina lá atrás enlouquecido pra tentar salvar a novinha. Calma aí. Já deu uma pressão nessa novinha aqui. Ela tá... Pô, mané. A mira tá desviando do cara, rapaziada. Ave Maria, ave, ave, ave. Eu acho o mendigão bugado aqui, mané. O bicho com a barba de mendigo bugadão. Já foi mais uma vitória sensacional e em menos de 10 minutos. Então aproveita, dá uma olhada nesse próximo vídeo aí que eu tenho certeza que você vai gostar de mais conteúdo. Se inscreve se você não ouve. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por assistir. E eu tô esperando vocês amanhã no próximo vídeo. Fui.